Bem-vindo ao maior clube do mundo, seja bem-vindo. Eu queria que você contasse um pouco para a nação as suas características dentro de campo, como que você vai poder ajudar o Flamengo nessa sequência da temporada, assim como nas próximas que estão por vir, e a sensação de poder jogar ao lado do Vidal, que é um ídolo lá no seu país, no Chile. Obrigado. Bom, as minhas características especiales são o quiche de balão, o romper a linha do equipe contrário e o mudança de jogo e a orientação no campo, acho que vou ajudar bastante ao equipe. E respeito a Arturo, acho que vim jogando com ele, já há muitos partidos na seleção, já é um honra jogar com ele na seleção, e mais o honra é agora, que eu vou poder aproveitar no dia a dia, assim que espero seguir aprendendo de ele. Ok, agora a minha pergunta. Júlia Córson, da FATV. Eric, você ainda não estreou, mas já teve muito contato com a torcida no dia do jogo com o Atlético Goianiense, foi na beira do campo, inclusive assinou a camisa de um menino que levou a camisa da seleção chilena, já treina no Ninho do Urubu desde o dia 31, já deu para ter uma noção da dimensão que é o Flamengo? Sim, inclusive falei com a minha família esse dia, estava mirando o calentamento do partido, do equipo, e o ambiente do estádio era maravilhoso, eu acho que foi a primeira vez que sinto uma empolgada tão apasionada com o equipo, tinha muitas ganas de jogar esse partido, mas lamentablemente estava fora, assim que, não, contento e preparado já para o que vem. Obrigada. Agora vamos abrir para as perguntas dos jornalistas que cobrem o clube. Oi, Eric, boa tarde. Tati Tavares, da Band. Você está reencontrando aqui um parceiro de seleção, o Arturo Vidal, e eu queria saber como que ele foi importante para essa negociação, se você conversou com ele, o que ele falou do Flamengo para você. Bom, quando eu soube já que tudo ia avançando bem, falei com o Arturo, me comentou que havia um muito bom grupo, me comentou também que havia uma muito boa empolgada, e o mesmo, falei com o Maurício Isla, me comentou o mesmo, e, bom, cheguei aqui e tudo o que me comentaram era real, assim que me encontrei com um muito bom grupo. Aqui, Eric, tudo bem. Pedro Torre SPN, o Braz até destacou a vontade que você teve de vir para o Flamengo e tudo mais, mas, recentemente, nas redes sociais, houve hashtag de, enfim, empolgar não, por conta até de problemas, acho que de justiça que você teve recentemente. Como você recebeu isso? Como o Flamengo lidou com isso? Se você pudesse falar um pouco, até para ter, enfim, sua versão também, se pudesse falar dos assuntos. Enfim, queria o seu posicionamento, por favor. Bom, eu, de meus assuntos fora do futebol, não falo muito pouco, sou eu a gente que está livre de comentar. Espera aí, espera aí, gente. Espera aí, que a gente está com um problema novo. Vamos trocar o Eric. Troca aqui, ó. Troca aqui o meu lugar aqui. Está aqui para o meu lugar. Desculpa. Pode? Bom, como eu te disse, sobre minha vida fora do futebol, falo muito pouco. Tudo o que me aconteceu em seu momento já está cerrado, e, nada, estou gostando aqui do Flamengo, assim que perguntas fora do futebol, não as recebo. Styles o que estou achando, como eu te disse, sobre minha Obrigado.